E aí, vamos perder umas areninhas? Lógico, ué, então vem pra isso Ai, mano, o bom é que você é paladino Você vai viver sem mim, independente do que você carrega Vambora Eu tô de líder Ixi, achou o CB aleatório Caralho, vamos CB? Vamos CB? Você que sabe, quer CB? Vamos CB, ué Vamos um CBzinho E a gente faz umas areninhas e fecha a noite Fechou, fechou Mano, o Zinho tá gostoso demais, né, véi? Galera do chat também, acho que tá gostando Porque, mano, tipo A primeira expansão que eu fico animado pra caralho De fazer PVP e PVE ao mesmo tempo PVP tá gostosinho Eu acho que tá bom mesmo, véi, papo 10 Tipo, mudaram os negócios e ficou, tipo, muito divertido, cara Eu não curtia PVP não, véi Eu gostava que PVP na época, tipo, não dá, né Depois nunca mais fiz, agora que eu tô voltando Então, e tipo, esses baús Que tem que farmar toda semana pra PVP É legal, pô É maneiro, é maneiro Olha aqui, vamos ver se eu vou deletar os caras, mano Vamos ver Temos um Xamã Healer Só Aqui ganha quem tem mais Healer Ai, meu Jesus Ah, minha montaria de classe Consegui pegar depois de muito tempo Cadê, cadê? Aqui, cadê? Tô atrás de ser doido Mas essa aí não é de classe Não, de classe não, Loco De... de pacto Ah, tá, que susto Confundo, confundo Mas essa aí é a forma final dela? Já não? Não Não, você quer... Nem sabia que tinha outra forma É porque você... Por exemplo, a minha montaria Ela não é assim Essa aqui, ela é peladinha Como se você tivesse acabado de domar, tá ligado? A final... A final dela, ela é cheia de armadura em volta Botfear Eu nem sabia como melhorar ela É, não Você vai evoluir no pacto Acho que em um dos últimos níveis lá Você pega a montaria final Botfear, botfear... Ah, eu tô renome 10, hein Doei Eu também, eu também Vai até segunda-feira, né? Faz renome 11 Pô, eu fiz o Torgash agora de noite, cara Ô, que nerfzaço que deram o negócio, cara Mas saiu hoje, então, esse nerf, mano? Saiu hoje à tarde Eu tava fazendo pedra com os meninos lá O Bleach chegou falando Eu falei, ah, vou testar Mano, eu peguei... Tipo, eu peguei lá Coloquei uma 6 solo Porque o Bleach falou que dava Eu confiei, tá ligado? Mano, sai dano e cai em tudo Eu fiz uma 6 hoje também Mas eu apanhei um pouquinho Vou falar pra você Mas... Deu pra fazer, tranquilo O boss eu deletei ele, né? Botfear O boss final De xamã Com os buff e tudo A gente deleta Não tem como Cara, tem um negócio muito roubado Que faz o meu martelo da ira Que é meu, tipo, execute Ficar com 5 cargas, velho Nossa E quando eu tô com a asa Eu posso ficar procando ele Sem o cara tá com pouca vida Só ficar spamando Isso já era Os caras tão indo lá em cima Nossa, ninguém vai... A galera vai pegar o meio? Pô, lá em cima era bom pra eu lutar, hein? O xamãzão tem... Pega aqui e vai lá em cima O xamãzão tem que lutar lá em cima, velho Ah, é? Tu derruba os caras, não faz isso não? É, eu jogo os caras pra fora, pô Bota fé, bota fé Esqueci dos negócios Eu fico com raiva de xamã Naquela que tem a ponte Tem que pegar o bandeirinho E levando pra base Tem aquela ponte que se você cair Você vai de vala Sei Olha aqui, os caras tão... Os caras tão... Na base lá, uns AFK, ó Isso é bom Eu tô indo aqui pegando... Eu não sei o nome Os caras tão vindo no meio Os caras tão pulando no meio, hein? Os caras tão pulando no meio Já vim defender Take it easy Tô capturando minas aqui Perdemos o meio Fudeu É, pegamos o Minas Perdemos todo o resto Aí é foda Vamos ver se eu delete esse cara, mano Vou em meio Vou em meio Vou em meio Pensei que tava safe Car... Meu amigo O pai tá on fire Fudeu, agora o Me Propou uns lavabores, hein? Caralho, procurou tudo Ai, mano, eu tô... Peraí que eu tô perdido Dá um lozinho Boa Entrou no meu mundo Vai sair não, peão Tá pensando que é o quê? Que é o quê? Deu imune, né? Deu imune, né? Tá morto Adeus Caralho, velho Mano, mas... Usei os buffs aqui Deletou... Ah, você não fez isso Ah, tamo bem, mano Vamos ficar com três bases Ih, dei... Dei KS no... No DH aqui Só proteger agora Mano Pegamos quatro, mano Vou ajudar o... Essa rapaziada aqui Só moer, só moer Perdemos Minas Minas, cara É ouro Vou lá em cima Agora eu vou jogar a galera pra fora da plataforma Eu tô indo lá também Ai, que delícia, velho Vamos voar Não voou porque ele tava stunado Merda Preciso de um alvo antes Puta, aí a gente perdeu bastante coisa Estou fora de alcance Vou gastar os bagulho no droida Caralho, o maluco só recuperou a vida inteira Ah, nem fudendo Tomou um slow no pé Pega esse corno, mano Tá louco, é fácil Ó o droida aqui Oxi Ó o droida Esse cara tinha morrido, não? Vai Que isso Ah, bagulho do pacto, mano Ah, boa fé dos Night Fane, né? É Bagulho do pacto Hum A gente já perdeu lá em cima de novo Vamos dominar aqui, ó Cheguei Longe demais Ai, cara O cara botou o dot Eu tô solo Estou fora de alcance Aí é foda Ai, fudeu Run, Forest Sai pra lá Houston, we have a problem Houston, we have a lot of problem Pega um bonde aqui Em trás de mim, mano Mano, eu matei três maluco aqui, véi Vai, vai ser o quarto Vamos x1 então, mano Longe demais Ah, aí enraizou, né? Aí não aguenta Preciso chegar mais perto É, o cara ficou com você Indivíduo Ah, vem cá Para de dar recreation Cara, é chato, véi Mano, meu Eu tô forte no PVP, viado Na boa Na boa, mano Fala Lorhan Jr. Beleza, mano? Nunca joguei WoW Estou no level 17 Paladino Healer Qual é o melhor xamã? Healer ou paladino? Mano, os dois são bons, velho É só você jogar Paladino É só você jogar Com o que o seu coração gosta Morreu Morre logo, véi Ah, vai curar mesmo? Aí, aí eu também Nossa, perdemos o meio junto, véi Vou ajudar o meio aqui Que é foda Porque eu só com um Vou focar xamã Só porque ele Acabou com o meu esquema Figura o burst no xamã Proca Ai, não procurou nada Meu Deus Ah, boa Esperamos bastante coisa Não, nós estamos Matando os caras aqui, véi Nice Eu consegui atrapalhar o meio ainda Foi safe Ah, eu acho que eu morro Mas eu Ah, se tivesse procado Eu levava um Você acha que você consegue ficar Viu, dois segundos Agora na arena, ou é o ruim? Uh, o game jogou fora Acho que eu consigo, mano Aí sim Ah Foda-se Proca Mata o xamã Ah, tomei silence Não Mano Ia sair Quatro Bagulho, véi Aquele xamã ia ter sido estourado Mas aí veio o bagulho do druid E me solou Acho que agora na arena Eu consigo Sobreviver um pouco mais A gente tá com bastante base, mano Tava bom A gente tava dando um trabalho Pros caras lá na base deles Sem ser single target, cara Não é single target Esses healers que você falou Mas o xamã cura mais em área, eu acho Tem que ele farpar Os caras tão indo lá na de cima Perdemos a de cima Meu amigo Guys Que lava Que show de lava, hein Eu nunca pensei que eu ia explodir druida, mano Pô, questão de healer o xamã tá melhorzinho, né Tava falando do paladino zoando Ele tomou nerf mesmo Se ele tá muito forte É, então Ele tá com todas as skills Quatro por cento A menos de heal Liga nesse druida A gente continua healando pra caralho Chegando aí Não tenho nenhum alvo Eu esqueço que eu tô no push total aqui, mano Porque se eu deixar no normal Meu teclado fica spamando No áudio Ah, bosta Morreu Tem muita gente ali em cima, mano O druida morreu ali Que ele nem viu o que aconteceu com ele Pô, agora fodeu Agora a gente tá Rapaz, a gente passou A vala aqui Agora a gente perdeu o meio também Boa Não, a gente recuperou Nice Nice Pô, aí sim Uma bgzinha que a horda tá mandando bem Pô, difícil, hein Achar um É coisa rara Acontece É coisa rara, meu A treta lá em cima mesmo O rolê Acho que tem pouca gente aqui O time dos caras tá tudo aqui Tem a chamã É o seu Cláudio Morreu Mano Vou subir nem também Mas tá subindo os caras atrás Ai Pode deixar o meio totalmente desprotegido Mano, eu tô Bagaçante, véi Longe demais Morre, mage Ai, tem um droidão aqui atrás Caralho, farmado Aqui o outro Vem de bobo Olha o chefe Tem mais um meide Tem mais um meide É um chamã É um chamãzinho Tadinho Dá até dó Tem mais um cara Nossa, foda que eles tão nascendo aqui do lado Ah, é isso mesmo Rapaz, deu um slow nele, galera Quebrei as pernas, menino Caralho Vai nascer mais gente aqui não Pegou Agora não nasce mais Não conseguiu pegar montaria Mano Estamos batendo Estamos batendo Pra caralho Olha o romerito Como é que tá? Hoje eu fico até o final da live Uma e meia Tenho que ir na rodoviária Buscar minha Mano, tá acabando aqui já A gente vai fazer umas areninhas X2 pra fazer o teste ali Depois já GG Caralho, tu bateu vapor No CB aqui Eu tô lá embaixo É os próximos Mas dei 11 golpes fatal É noite Não é isso Subi carregado Vou pegar o meio Vou pegar o meio Ah, nem fodendo que não morreu Morre, praga Ah, o cara Ah, eu mosquei, velho Dava muito pra eu ter estourado aqui Cara, eu fiquei com dó De gastar skill Puta, fodeu Tamo Os cara ainda viram ainda Se bobear, velho Então, temos que pegar Umas negocinhas aí Vamos pegar A base deles lá Estão indo defender Deixa o meio pra eles A gente pega a base Depois a gente vai meio Ó, tão vindo defender Eu peguei full res, mano 30 sec morto Nossa, aí é foda Estou fora de alcance Estou no priest Mano, se você vê isso aqui Você não bota fé, pô Você não bota fé Você não bota fé, viado Não, eu tô olhando Pelo seu dano Deu muito dano Não tô dizendo não, velho Depois alguém Não, você tem que ver, velho Você tem que ver Eu não tô acreditando, galera Nisso, velho Meu Deus do céu Ah, aqui tem o bonde Do Mengão também Vamos aí, rapaziada Vem um por um Preciso chegar mais perto Isso Comeu que cê droida Ai, meu amigo Ah, errei o bonde Rapaz, eu sumi com o monge aqui Agora eu errei Olha, você aqui comigo Oba, vamos? Ah, tá bom, bug Bom, bug Sofreu atacardia Eu nem tropezei e morri Quanto que era? Quatrocento Caralho, velho Eu bati quatrocentos e oitenta e nove Tá batendo, tô falando Tem gente que bateu Quinhentos K, mano Eu bati trezentos e quarenta e quatro Até agora Tô no meio aí Ajudar a defender Nossa, tô perdido Tu viu, Cadu? Caramba, velho Ô, procurou muito, mano Os caras acham Não, ele tá castando só um O problema do Do xamã no PVP Vai ser o seguinte agora Os caras vão achar Pô, mas ele tá castando só um Sai, bug Você pegou a kill ainda, safado? Vai, já dominamos aqui? Já? Nossa, acabou já esse B Acabou, mano Eu vou descer aqui Porque eu quero fight Quero treta Eu vou dar uma protegida Pra ter certeza Pra ser nosso Ô, droidei Como é que você tá? É a nossa, já Ele corre, velho Ah, aí é muita gente batendo Aí Deu ruim É, eu acho que vai acabar E eu vou ficar aqui na tela Do Bolsandir mesmo, mano Caraca, eu tô espantado Com esse xamã Mano, eu vou ter que pegar isso Eu vou mostrar pro Jagan, velho O Jagan não vai Mas aí a gente vai arena, mano E na arena eu vou ser fumado Pior que a arena é outro naipe É outra ideia É, na arena é outra pegada Eu tô protegendo o meio aqui Pra ter certeza Sai daqui não Não tem ninguém aqui A gente tá perdendo isso aqui toda hora Tentar fazer o elemento Surprise aqui É, Maguinho Nossa, sério mesmo? Longe demais Vem cá, Maguinho É isso Ó o DKzão, mano Propano, Hunter Cara, você viu esse xamã da Aliança Que bateu 634k, velho Caralho Ó, mas eu não encontrei com ele Nenhuma vez, não Por que, ué? Eu também não Eu sei porque eu não fui fumado Por um xamã Cara, esse druida Que eu encontrei aqui, cara Ele vai ficar muito bolado Ele vai falar, caralho Nunca mais vou pegar um xamã NãoONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDOND